Você já se perguntou como um empresário, influenciador digital, está crescendo disparadamente, do nada, para se candidatar a prefeito de São Paulo? Hoje vou revelar pra você as estratégias ocultas que Pablo Marçal está utilizando para surpreender os seus oponentes nas eleições. Pablo Marçal apareceu há pouco tempo na política, mas como ele, um outsider, está se destacando em tão pouco tempo nas eleições? Bom, vamos descobrir isso hoje. Bom, não dá pra negar que o Pablo Marçal está utilizando uma carta na manga que muitos dos políticos mais experientes não estão nem dando a devida atenção pra isso. Que é o uso massivo das redes sociais. Ele é um mestre de gerar engajamento com milhões de interações por mês. Ele usa uma conexão direta com seu público para criar uma base de apoio jovem e ativa. Outra estratégia poderosíssima que ele está utilizando é a sua promessa de renovação e a crítica à velha política. Ele se posiciona como a voz do povo, que está cansado de ouvir certas promessas que não estão sendo cumpridas. E dessa forma ele apela para o desejo interno de cada um, por mudança e transformação. E como influenciador digital, ele usa sua estratégia de marketing pessoal para criar uma imagem de autenticidade. Tanto que ele participou de diversos programas sem cobrar um único centavo, só para ganhar a visibilidade de maneira orgânica. Isso porque vídeos, lives e colaborações com influenciadores amplificam a sua mensagem, atingindo milhões de pessoas que se identificam com sua visão de futuro. Arçal também tem conquistado o coração de empresários e empreendedores que veem nele a oportunidade de modernizar São Paulo. Ele aposta em propostas de inovação ligado à tecnologia e ao desenvolvimento econômico, o que atrai tanto jovens quanto o setor empresarial. Agora, combinando redes sociais, discurso de renovação, apoio empresarial e apelo conservador. Pablo Marçal criou uma estratégia única. Agora, resta saber, será que ele conseguirá transformar essa fórmula em vitória nas urnas? Diga sua opinião aqui nos comentários. E se você quer ganhar uma renda extra trabalhando apenas com o seu celular, com acesso à internet, clica no primeiro link na descrição que eu vou te ensinar a você realizar a sua primeira venda dentro de 24 horas. Tá bom? Só acessar lá que eu vou te encaminhar todas as informações pelo WhatsApp. E se você gostou de descobrir os segredos ocultos que o Pablo Marçal está usando como estratégia nas campanhas, deixa seu like, se inscreva aqui no canal porque aqui a gente tem vídeo praticamente todos os dias. E eu guardo você no próximo vídeo. Fui! Fui!